E aí, gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo muito bom, espero que o quê? Que com você esteja tudo maravilhosamente bem também, né? O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos estar analisando a forma de trabalhar do artista Davi Vega. Sim, Davi Vega! Ele que faz sombreados super leves e que o povo ama de paixão. Então já traça o like, comenta e compartilha com o amigo tatueiro pra fortalecer e fazer com que seguimos gerando conteúdo aqui pra vocês. Maravilha? Se liga também no meu curso, hein? Link na descrição. Pois bem, Davi Vega tem uma forma bastante polêmica de trabalhar. Como assim polêmica? Mamilos são muito polêmicos. Polêmica pelo fato dele deixar suas sombras muito suaves e gerar dúvida. Mas e aí? Será que o trabalho do cara fica bem pigmentado, cicatrizado? Eu nunca vi de perto pra poder falar, né? Mas eu não acredito que um cara conseguiria virar referência mundial na tatuagem com um monte de tatuagem falhada, né? Convenhamos. Fora essa pequena peculiaridade em seu job, Davi enche o coração das pessoas de motivação e vira referência para os outros tatuadores que gostam também de trabalhar desse jeito mais suave, mais sutil na sombrinha. Estilo Douglas Prudente, né? Davi Vega atualmente atende em Austin. Sabe onde é Austin? Alguém sabe? Não? Não sei. Antes de fazer a pesquisa pra esse vídeo, eu sempre ligava Austin com Áustria. Por quê? Porque eu sou um completo de um idiota. Eu achei que ficava lá perto da Alemanha esse negócio. Não, você é burro, cara. Que loucura. Mas depois eu descobri que Austin fica no Texas. Ele é vizinho do Sheldon Cooper. Será que ele viu o Sheldon por lá? Se um dia eu ver ele, eu pergunto. Davi tem um estúdio de tatuagem chamado Devotion Tattoo Studio, onde não há Instagram desse estúdio, apenas site. E no site descobrimos que Davi Vega divide o estúdio com o parceiro Trent Valhau, cujo o trabalho também se caracteriza por preto e sombra. Porém, não focado em retratos, como é o caso do Davi. Se posso dar uma dica pra esse cara, é bota alguém que lide com uma corzinha nesse estúdio aí, hein? Um tuzinho da vida ia cair bem no Devotion Tattoo Studio, não é? Uma boa notícia bem bacana pra você que é sonhador e tá vendo esse vídeo, é que o meu curso ainda tem algumas vagas. Embora isso seja verdade, eu tô brincando. A notícia super legal é que no site do Devotion Tattoo Studio do Davi é que é possível mandar o teu portfólio pra fazer atendimentos lá. Já pensou? Tá tô ao lado desses cara? Essa pode ser a tua chance, hein, cara? No site deles tem uma abinha pra guest bem bacana. Seguindo a nossa análise aqui do nosso querido Davi Vega, a gente pode descobrir também que ele utiliza os pigmentos Empire Inks. Pra quem sempre quis saber qual o segredo do pigmento do Davi Vega, tá aí, é Empire Inks que Davi utiliza em seus retratos. Inclusive, ele tem Empire Inks assinada por ele. Pra quem é muito fã, bacana, hein? Dá pra comprar Empire Inks do Davi Vega. Da hora, né? A máquina que o Davi utiliza é uma B-Shop Range. Uma pen da marca B-Shop. As agulhas são, obviamente, cartuchos, porque ele usa pen, né? Das caixas da Vinci, que também são provenidas da marca B-Shop. Meu sonho é ter acesso fácil aqui no Brasil nesses material. Mas é sonhando que se conquista, né, amigos? E pra você que pensa, ah, mas esses caras só fazem um estilo. Eu quero ver fazer um infinito na qualidade que eu faço no meu estúdio. Ou um colorido. Tá aí uma tatuagem colorida do mestre Davi Vega. Cara sabe mexer com cor também, hein? Bacana, cancela a ida do tuzinho pra lá, pô. Deixa o homem aqui no Brasil que nós precisa. E cover up? Será que o cara manda bem? Pelo menos no estilo que ele domina, sim. Olha aí, ó. Esse Bob Marley bonito que ficou. Bem melhor que o Bob Marley usando crack ali antes, né? E o fantasma desse tiozão aí? Eita, reviveu o tio, hein? Mas será que o Davi sempre foi famosinho assim? Voltamos a torno de 5 anos atrás. E nos deparamos com um trabalho em boa qualidade. Mas pra nossa surpresa, um cara ainda oculto no cenário mundial da tatuagem. Olha só quantas curtidas ele obtinha em seus trabalhos 5 aninhos atrás. Até os tubos da Empire era diferente. O tempo faz bem pra gente, né? Puta que pariu, hein? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas também percebe que voltando lá atrás, o estúdio já era bacaninha, hein? Já tinha iPad, Maca Top, tudo Top Nelson. Isso mostra que desde sempre o Vega buscou levar o melhor pros seus clientes. E isso diferencia os homens dos meninos, quando se fala em qualidade técnica em tatuagem. E por fim, a primeira tatuagem publicada de Davi, no estilo em que ele queria trabalhar. É claro que os infinitos maori que temos que fazer no início, tudo isso ele não postou, né? Ele é um cara esperto. Depois que escolhe o estilo, tem que fazer isso mesmo. Divulgar somente o que te atrai mais, porque isso vai ter que trazer mais clientes que gostam disso. Percebe que é um trabalho bacana, mas ele evoluiu pra caramba, hein? Comparado lá no início. Que legal de ver isso, né, cara? E essa é um pouco da análise de que material o Davi usa, um pouquinho de onde ele trabalha e um pouquinho da história dele antes lá. Legal da gente ver que nem sempre o cara teve essa fama toda, né? Então tu que tá aí hoje, tendo teu 100 likes nas fotos aí, quem sabe tu seja o novo Davi Vega. Talvez não nos retratos, mas em seu estilo, né, cara? Quem sabe? Tudo tem um começo. O cara foi evoluindo devagarinho ali, cada vez melhor, buscando trazer sempre o melhor pros clientes dele e quando vê, bum! O cara virou uma referência mundial quando se fala de retratos. E ele tá aqui no Texas. Então, gente, se tu gostou dessa análise, comenta aí também um cara que tu queira que a gente faça a análise que a gente faz. Beleza? Traça o like, compartilha com os brojos tatueiros e tamo junto. Tchau! 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 Tchau!